O que é o Jardim do Éden? O que é o Jardim do Éden? O seu conceito de paraíso, aí hoje a gente tem dezenas de interpretações, a coisa não funciona bem. Então, quando eu falo em problemas no paraíso, não é na questão do Jardim do Éden, não é nada aqui na Terra, é lá nessa perfeição, nessa eternidade, porque se isso existe, tudo que passou a existir, ou veio disso, ou vem disso, ou está inserido nisso. Não pode existir nada fora da chamada transcendência ou imanência de um Deus, ou de um princípio, ou seja lá o que for. Então, o caos que nós vivemos está dentro do céu, ou está dentro do paraíso, fora do paraíso não pode existir nada. Aqui não é um reflexo distorcido do que é lá, é mesmo? O caos, então, é uma coisa boa, não é uma coisa... Não, o caos é uma coisa ruim. Ah, tá. Mas, assim, surgiu de algo que já, entre aspas, existia chamado de perfeição. O Big Bang, se a gente for colocar ciência, fazer um paralelo com isso que você está falando, o Big Bang foi início, então, disso? Isso, era ordenado e o caos foi criando e depois o... A gente teria que entender o seguinte... Porque a gente vive numa entropia, né? Onde as coisas caminham para o caos. Tudo que tem ordem é a tendência que ela se desfaça, se envelheça, fica... Deus, de onde isso surgiu? Então. A mitologia ariana hindu explica o seguinte... Já existia algo, ou seja, um padrão de realidade, uma faixa de realidade, e a partir dessa realidade âncora, alguém lá expressou uma energia chamada rajas. Eu estou usando agora as expressões do sânscrito do hinduísmo. Essa expressão rajas seria o Big Bang explodindo. Está fazendo um paralelo. Está. O surgir algo do nada é o que as mitologias chamam do ovo cósmico, que não existia nada. De repente surgiu um ovo cósmico, isso fez bum, aí saíram três coisas do ovo cósmico. Na mitologia chinesa, saiu o ying, o yang e panku, o tal criador, que já existia no paraíso, que foi criar algo e cometeu algum equívoco e caiu no yang. Ah, é? É. As mitologias todas falam disso. O hinduísmo ariano. Anda seria uma expressão sânscrita que quer dizer ovo. Brahmananda é anda, o ovo de Brahma. Porque se na China é panku, no hinduísmo é Brahma, criou duas locas, o Brahma-loque e o Bulóque, caiu no Brahma-loque. Então, essa criação do ovo cósmico é o que hoje a ciência diz o seguinte, tira só o ovo cósmico e coloca singularidade. Ah, sim. O ovo cósmico seria a singularidade. Que a ciência já detectou que tem quarks e gluons lá. Quando fez boom, o tal Big Bang. É. Criou dois universos. E essa semana a ciência soltou mais uma... O que, o que? Eu não vi... Dois universos. O universo material e o antimaterial. Que coexistem? As mitologias dizem isso há milênios. Mas a ciência chegou à conclusão disso agora. A energia escura e a matéria escura não poderia ser esse outro universo, ele grudado com o nosso, a gente não consegue medir, mas não seria a massa desse outro universo? Seria uma influência gravitacional desse outro universo. Exato. Que doideira! Semana passada, os cientistas, esse é o quarto ou quinto trabalho no âmbito da ciência do século XX e XXI. Mas esse anti-universo é o que? É o oposto desse ou o que ele é? Não, é porque na hora do Big Bang... O Big Bang é o que? Seria esse ovo cósmico formado por quarks e gluons. O que diabos é isso? Quarks, segundo a ordenação dos fatos, são o que de menor pode existir em termos de matéria. Então, três quarks se unem com a cola dos bósons, chamado gluons. Então, três quarks formam um próton, três quarks formam um nêutron, aí vem uma força eletronuclear que junta o nêutron e o próton no núcleo, aí vem outra força nuclear que puxa o lépton, que é o elétron, e forma um elemento químico. Para que isso saísse dessa explosão, foi necessário que existisse a energia rajas, que são os elétrons. Lá estou voltando eu para a mitologia ariana hindu, para juntar com a ciência, para a gente poder entender. Na mitologia ariana hindu, é dito que quando Brahma explodiu ou expressou a energia rajas, um outro ser, na verdade seria pra Brajna, Brahma, é o nome desse ser pra Brajna caído. Um outro ser que estava do lado deste que errou, olhou assim e disse, isso não vai dar certo. Aí esse ser expressou a energia sátiva. A energia sátiva corresponde às quatro forças que existem na natureza. A eletronuclear fraca, forte, o eletromagnetismo e a gravitacional. Essas quatro forças foi que transformaram essa sopa inicial chamada singularidade no mundo material que hoje nós vemos. Mas indo para a entropia que você falou. Aí um terceiro personagem olhou e disse, isso não vai dar certo. Eu tenho que expressar uma força que garanta que isso um dia vai acabar, porque isso começou muito errado. Aí expressou a força chamada Tamás, ou Tamásica, que é o selo de garantia que um ser que depois ficou conhecido como Shiva, estou só reproduzindo o que a mitologia conta, jogou nessa matrix criada pela energia rajas desse outro ser, garantindo que isso vai, vai, vai até um limite em que depois se acaba, porque, como você bem disse, a entropia faz com que tudo que existe aqui dentro e já nasça com o germe da sua própria morte, que tudo aqui tem que se acabar. É, o universo expansão, cada vez mais frio. Então, assim, os cientistas não sabem explicar o porquê da energia escura. Mas a mitologia fala disso há muito tempo, que é essa força Tamásica que obriga que tudo que venha a existir dentro da energia rajásica se acabe porque foi criado de modo imperfeito e problemático. Se isso for correto, nós aqui teríamos que distinguir essas figuras como sendo criadoras e não confundir esses criadores com o Deus onipotente. Ah, não? Não, é distinto. As mitologias fizeram essa distinção. Existe o Deus incognoscível, puro, perfeito, blá, 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 e por algum problema, um ser que vem nessa hierarquia criou algo, esse alguém imperfeito. Esse ser aqui não seria Deus. Só que as religiões que surgiram depois das mitologias cancelaram essas histórias, pegaram esse ser que teria criado errado e transformaram ele em Deus. E quem seria esse cara? Javé, o Deus bíblico, o Brahma, o Deus do hinduísmo, o Allah, o Deus do Islã. Não, eu tô falando antes, quem seria essa pessoa antes do... É o tal Praabrágena ou Prajapati, assim, citado nas mitologias herianas hindu. Não, Lúcio é um anjo. É outra coisa. Então, assim, se a gente fizer essas distinções, a gente consegue discutir o conceito de Deus, que nada tem a ver com o conceito de criador desse universo. Segundo essas fofocas, existem milhões de universos por aí e nenhum apresenta esse problema. Só esse aqui, só esse tem o caos.